Desde o ventre me conheces Me escolhestes para ti Por moedas de prata te vendi Mesmo assim se entregou por mim Redentor, teu amor me libertou de mim E agora vivo enfim Redentor, teu amor me libertou de mim E agora vivo enfim Desde o ventre me conheces Tu me escolhestes para ti Por moedas de prata eu te vendi E mesmo assim se entregou por mim Redentor, teu amor me libertou de mim E agora vivo enfim Redentor, teu amor me libertou de mim E agora vivo enfim Obrigado Deus E Ele está vivo E Ele está vivo E nosso Deus está vivo Yeah Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou A culpa que era minha Ele em si levou Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou A culpa que era minha Ele em si levou Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou A culpa que era minha Ele em si levou Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou A culpa que era minha Ele em si levou Redentor, teu amor me libertou de mim E agora vivo enfim Redentor, teu amor me libertou de mim 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 E agora vivo em mim Ele está vivo, o nosso Deus está vivo Mas ao terceiro dia, mas ao terceiro dia Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou A culpa que era minha, Ele em si levou Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou A culpa que era minha, Ele em si levou O Teu amor O Teu amor E agora vivo em mim Redentor, Teu amor me libertou de mim E agora vivo em 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 mim O Teu amor de mim